E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês, como vocês estão vendo no título, a diferença entre salvar e salvar como. Eu já tive essa dúvida há muito tempo, quando eu comecei a estudar informática, e eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida da diferença entre um e o outro. E na maioria dos programas que a gente vê, que a gente usa, sempre existem essas duas opções, salvar e salvar como. Seja um programa de edição de texto, seja um programa de slides, até mesmo de editar imagens, a grande maioria vai ter essas duas opções, até mesmo nos programas do Windows, nos programas padrões do Windows. Então, qual que é a diferença? Eu vou explicar pra vocês agora. Primeiro que a diferença entre um e outro, eu coloquei aqui, que a primeira diferença é que a opção salvar serve para guardar o documento pra que ele não seja perdido. Você terminou o documento, você clica em salvar pra não perder ele. Pronto, é uma segurança. Quando é no Word, o próprio Word salva os documentos de 10 em 10 minutos. Mas você, quando acaba de terminar um texto, ou seja, qualquer programa, você precisa clicar em salvar pra você não perder ele. E salvar como é usada quando precisamos alterar um arquivo, mas nós queremos preservar o arquivo original. Assim que, assim será criado uma cópia, tá, do primeiro arquivo. Ou seja, você vai ter dois. Você salva um, e quando você quer ter uma cópia daquele primeiro, com alguma alteração, você clica em salvar como. Assim é um pouco complicado de vocês entenderem, então eu vou explicar pra vocês na prática que é muito mais fácil de entender. Veja só, eu vou abrir o Word como exemplo. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Veja só como é fácil. E eu vou pôr aqui um texto, tá? Vou pôr aqui um texto falando um pouquinho do Word. E eu vou escrever aqui Texto 1, ok? Texto 1, tá? Vamos supor que eu terminei o meu trabalho aqui. Fiz o meu trabalho e agora eu vou salvar ele. Como eu disse, a opção salvar serve pra você guardar o documento ali. Você acabou de terminar, você precisa salvar. Você tem aquela opção lá no canto que é um atalho, mas se não, você vem aqui em arquivo, você vai clicar em salvar, veja o que acontece. Você vai clicar em salvar e ele vai mostrar aqui pra você Essas opções, você vai em procurar. Aí você vai escolher o local onde você quer salvar. Aqui já por padrão tá em documentos. O título aqui ele pegou do documento. E eu vou clicar em salvar. Mas veja só, quando você... Eu não vou clicar agora que eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Quando você clica em arquivo salvar, o programa ele vai mostrar pra vocês isso aqui. Agora eu vejo aqui, quando você clica em salvar como, ele também mostra a mesma coisa. Tá? Então, ou seja, na primeira vez que você vai salvar o documento, tanto faz você clicar em salvar ou salvar como, porque ele vai mostrar a mesma coisa pra você. Como vocês puderam ver, salvar como também, mostra o local, abre aquela janelinha pra você procurar onde salvar, o nome do documento, porque é a primeira vez que você tá salvando. Você precisa escolher um nome pra ele e um local onde ele vai ficar salvo. Ok? Então, se você quiser usar salvar ou salvar como, não tem problema nenhum na primeira vez que você vai salvar o documento. Acabou de terminar, tanto faz um como o outro. Agora, depois que você salvou, eu vou clicar aqui em salvar. E eu vou colocar aqui. Eu vou deixar esse nome aqui, tá? Salvar. Pronto, salvou. Tá lá em cima o título. Agora vejam só, eu vou aqui em documentos. E vejam que tá lá meu texto. Ok? Texto 1. Tá? Ou seja, tá salvo, tá guardado. Agora vamos supor que uma coisa que acontece, muito, normal, você precisa acrescentar alguma coisa àquele texto. Alguma coisa a mais, um trabalho que você tá fazendo, e você precisa botar mais alguma coisa ali. O que acontece? Você vai lá no seu texto, abre ele, e tá aqui, ó. Aí vamos supor que você esqueceu de pôr o título. História do World. Tá aqui. Pronto. Entra maiúscula. Aí deu aquela formatada, tuto lá. Pronto. Fiz a minha alteração. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar em arquivo, salvar. Porque ele alterou agora aquele documento que eu fiz com isso aqui que eu acrescentei. Pronto. Ele só salvou as alterações. Eu também posso clicar naquela, no disquetezinho lá em cima. Mesma coisa. O Ctrl B, que é o atalho. Tá? Então, fez um documento, clicou em salvar, salvar como no começo, não tem problema nenhum. Mas, qualquer alteração que você fizer, que você lembrar, que você precisou fazer, depois que você alterou, você clica em salvar, pra salvar as alterações. Ele não vai mudar o nome do documento, ele não vai mudar o local onde ele foi salvo. Ele vai apenas acrescentar. Você pode fazer isso direto. Acrescentou alguma coisa, salvar. Botou uma coisinha, salvar. Ok? Agora, mas se eu clicasse aqui em salvar, como que ia acontecer? Ele também podia salvar, só que ele ia me mostrar, de novo, aquele lugar, aquela opção, pra me escolher o local, pra me pôr o nome, entendeu? Então, daria um pouco mais de trabalho. E, no caso aqui, a gente só queria fazer uma alteração e salvar. E o salvar como? O salvar como é muito fácil. Você vai usar o salvar como quando você quiser, primeiro, ou mudar o documento de lugar, ou mudar o título dele, porque quando você clica em salvar, não aparece mais isso, eu não sei na primeira vez. Então, no salvar como, você pode fazer isso, porque ele vai lhe mostrar, de novo, aquela janela, com as opções, onde você pode alterar, título e local, onde ele vai ser guardado. Mas, também você pode fazer o seguinte, uma coisa que eu faço, às vezes eu quero, por exemplo, eu quero ter dois documentos, mais ou menos parecidos, mas com algumas diferenças. Veja só, eu quero esse documento agora aqui, com o nome 2, texto 2, e sem aquele título. Então, eu não vou clicar em salvar, porque se eu clicar em salvar, ele vai fazer essa alteração no primeiro arquivo. Eu não vou ter dois, eu vou ter alterado o meu. Então, eu vou agora em salvar como, e vou em procurar. Aí, eu tenho o meu primeiro lá, tá? Que eu não vou alterar ele, eu vou mudar o nome aqui agora para 2, texto 2, e vou salvar. Veja como é moleza esse aqui, agora eu vou lhe mostrar aqui. Veja que agora eu tenho dois textos, o primeiro, aqui, texto 1, com título, e eu tenho o segundo. Que é o que eu fiz agora. Clicando em salvar como, com texto 2. Ok? Veja como é fácil, tá? O vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria que dê para vocês entenderem. Então, resumindo, fez um documento, clica em salvar. Precisou fazer uma alteração, abre o documento, faz a alteração, clica em salvar. Quer mudar o documento de lugar? Quer mudar o título do documento? Clica em salvar como. Quer fazer uma cópia daquele documento com alguma alteração? Clica em salvar como. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí. E se inscreve no meu canal para não perder mais vídeos. Deixe o seu like. E até a próxima. Valeu! E se inscreve no meu canal. 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 E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. Obrigado.